Pedro tem 9 anos e há 6 meses faz tratamento contra o câncer no Hospital Araújo Jorge. A mãe grávida do segundo filho fala das dificuldades do tratamento longe de casa, mas amenizado por ações como as de hoje. A maior alegria da gente é ver o filho da gente bem, né? Esse movimento aqui distrai eles, né? Conversa com outras pessoas, então é muito bom, porque só ficar internado, internado lá dentro, eles vão ficando deprimidos, né? Como é que você resume esse dia aqui? Muito bom. Foi uma tarde pra lá de divertida. Equipes da Polícia Rodoviária Federal promoveram mais uma edição da campanha Policiais contra o Câncer Infantil. Teve oficinas de origami, pintura, picolés, apresentações culturais. A presença da Fiona, essa simpática cachorrinha farejadora. Dia de muita festa para as crianças que passam por tratamento oncológico. Um presentão para quem enfrenta dias de angústia no hospital e aprende a conviver com os altos e baixos do tratamento. Feliz, filho, pai, pai, seu seu aniversário. Como manda a tradição da campanha, muitos policiais se voluntariaram para raspar os cabelos. E seu cabelinho, tá rapadinho? Que legal! Ah, tá igual o meu, então. Entre os voluntários, o superintendente da PRF em Goiás. Pela primeira vez em 10 anos de campanha, ele topou cortar os cabelos e contou com a ajudinha da Ana Luíza. Sensação indescritível, sensação de que há uma causa maior do que nós mesmos, maior do que a nossa vaidade pessoal. E nos orgulha passar essa mensagem para o mundo, né? Que estamos todos na luta contra o câncer e a favor da vida. Há cinco anos, a Heloísa também estava em tratamento contra a leucemia. E ajudou a cortar os cabelos de um policial. Experiência que marcou a vida da menina hoje com 12 anos. É uma emoção muito grande, porque você lembra de tudo que você passou aqui. Tá feliz com esse dia? Sim, muito feliz. Em 2023, a campanha Policiais contra o Câncer Infantil completa 10 anos. E além das ações presenciais, aqui dentro do hospital com as crianças, a campanha da PRF é responsável pelas doações de importantes insumos e medicamentos que vão ser usados por centenas de crianças em tratamento na ala pediátrica. Nós estamos então doando colchões, né? Que são colchões motorizados que diminuem, dão mais conforto, diminuem a incidência de escaras. Estamos doando kits de medicamentos para o tratamento. E também laringoscópios que vão ajudar na intubação, no procedimento que é mais invasivo, às vezes muitas vezes doloroso, que vai então possibilitar o trabalho médico na parte pediátrica e oncológica. Então estamos muito felizes. Em 10 anos, o setor de pediatria pediátrica do Araújo Jorge atendeu mais de 11 mil crianças. Em 2023, até o final de outubro, foram mais de mil pacientes. A chefe da pediatria destaca a importância dessas ações integradas. Eles trazem medicação que o SUS não paga. Além de doar o tempo, que eu acho que o tempo é a coisa mais cara que a gente tem na vida, né? Tempo. E vem com carinho, com amor, eles vêm aqui e se dedicam. Um dos pontos altos do dia foi o passeio das crianças pela cidade em um ônibus da corporação, devidamente escoltado por motos e viaturas. Depois, elas conheceram de pertinho o helicóptero da corporação. O sorriso delas é a melhor resposta sobre o sucesso da campanha. Muito legal! Como é que vai ficar esse dia na sua lembrança? É um dia maravilhoso! Se elas gostaram, o sorriso no rosto resume tudo. Muito obrigado!